Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, nós estivemos aí conversando, expondo esse tema, o genjum, e ao longo da sua leitura, talvez algumas perguntas podem estar surgindo em relação àquilo que está sendo colocado aí no nosso livro. E uma delas é, genjum é uma barganha? E é importante que essa pergunta fique bastante clara em nossas mentes à luz das Escrituras. Porque muitas vezes as pessoas ensinam o genjum como barganha, como troca, como algo que vai forçar a vontade de Deus, como uma maneira de nós tentarmos exigir que Deus faça algo, talvez que Ele esteja resistindo. E, sobre hipótese alguma, nós podemos pensar no genjum desta maneira. Nem qualquer outra disciplina, nem oração, nem tampouco o genjum. O genjum é uma expressão de comunhão, conforme as Escrituras nos ensinam. O genjum é uma expressão de dependência. O genjum é uma expressão de que a nossa alma tem fome de Deus. E nós dependemos da graça de Deus. Na verdade, o próprio ato de genjuar já é uma expressão da graça de Deus nas nossas vidas. Nós só efetuamos uma real disciplina espiritual se o Espírito Santo nos capacita. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos ensina isso de maneira muito clara. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo das luzes em que não há sombra e nem variação. Então, na medida que minha alma se dispõe a genjuar, a se humilhar na presença do Senhor, a buscar o Senhor, isso já é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus está agindo em mim para uma intensificação desta comunhão, desta dependência da graça de Deus que se expressa em oração e em genjum. O genjum é também uma expressão de uma busca intensa diante de um propósito espiritual que temos colocado diante de Deus. Então, o genjum expressa, portanto, esse ato de concentração, de busca intensa daquilo que desejamos da parte do Senhor e que, acima de tudo, é a comunhão intensificada, fortificada com este Deus maravilhoso. É isso, meus irmãos. E você que tem sido abençoado pelo Ministério da Consciência Cristã, Deus tem edificado a sua vida, você que tem entendido a importância desse ministério, que é um ministério comprometido com as Escrituras, com o Evangelho, torne-se um mantenedor desta missão, desta obra. Entre no nosso site, conscienciacristã.org.br e se informe melhor de que maneira você pode estar também sendo um parceiro nosso nesta missão. Deus abençoe.